Olha aí pessoal, o torneio aqui do Mandela agora vai jogar aqui eu versus o Dandan novamente no torneio, deixando aí o like. Vai! Ei! Vai! Ela está chegando! Rapaziada, ela está chegando. Um bom jogão, um bom esporte. Ô, Gilmar! Vai ficar famoso aí, hein? Vai ficar famoso! Fala o jogo, né? Aqui é monstro, aqui. Daqui a pouco é você. Vai ficar com o dinheiro. Vai ficar com o dinheiro. Vai ficar com o dinheiro. Ô, Pai! Vai lá, Pai! Que é? Vai lá, Pai! Vai lá, Pai! Ô, Pai! Ô, Pai! Ô, Pai! Ô, ô, machuinha lá, Pai! Vídeo! Tem um volume, díな... Maravilhoso! Ai... Vamos sair sempre, pastor. É pamesão, né? É pamesão. Ô, Camilo! É de centro. Pode dar uma caminhada mais. É de centro. Ele vai vir pra cá, viado, agora. Ele vai vir pra cá, viado, agora. Ele vai vir pra cá, viado. Olha só. Olha só, olha só aí. Olha a cabeça aí, rango. Ô, velho, tá famoso aí, velho. Vem, vem, vem. Eu sou um beijo, eu sou um beijo. Eu sou um beijo, né? Eu sou um beijo, né? Ô, 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 ô. Ô, Macão! Ô, Macão! Ô, Macão! Ô! Ô, macão! Ô, macão! Você vai embora no cara, hein? Coidado! Você é piracinho do raio, né? Olha aí! Olha aí o júri! Porra! Olha aí a boca aberta! Olha pra que cara é galinha, cara! Passei aí novamente, pessoal! Não tem um jogo, não! Pode ser! Deixando o like, tem! Joga o like! É a aula! Tá caminhando! É a aula! Você tem o que quiser! Assim que seja! Agora vai jogar Q versus o Célio! Deixando aí o like! Descaído! 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 O que acontece? É... Não tem jorna de ninguém, sim. A gente vai chorar por isso. Fala a luz, mano. Fala a luz, mano, por isso. Temos que dar raiz na câmera, não sei. É, por favor. Ô, se alguém tinha vindo aqui, é pra tarde? Ei, vai pra cima. Vai pra cima, meu irmão! Vai pra cima, meu irmão! Vai pra cima, meu irmão! Vai pra cima, meu irmão. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL